As fotos lembram como era a rua que ligava as vilas Dom Bosco e o Santa Paula 3. Depois de fortes chuvas no ano passado, a via desapareceu. Há seis meses, um pontilhão provisório foi construído, mas já se encontra em condições precárias. Eles vieram e colocaram essa ponta de madeira, que está mais perigosa do que antes, quando o pessoal passava por dentro da água, né? Porque agora tiraram tudo ali, as madeiras que protegiam, né? A travessia é apenas para pedestres. Muitas crianças precisam atravessar a ponte para ir à escola. Os moradores temem pela segurança. Isso porque o pontilhão está praticamente sem corrimão e ainda balança muito ao andar sobre ele. Alguns motoristas se arriscam, além de prejudicar a estrutura da ponte. Desde que a rua desmoronou, a população tem feito diversas reclamações ao poder público. Estou inconformada, porque eu moro lá em cima, mas o meu filho mora tudo aqui embaixo, né? E aqui tem buraco, aqui que é perigoso uma criança cair, quebrar o pescoço, machucar. Essa ponta de coisa, você não tem que tirar essa ponta de madeira, tem que pôr uma ponta de cimento mesmo, porque aqui passa tanta gente aqui, precisa dessa ponta, precisa do passador. E quanta criança que passa de escola aqui, que precisa. É criança, é trabalhadora, é tudo, né? Tem uma valeta aqui na frente da minha filha, que se cair uma criança aqui, morre aqui, afogado na enxurrada d'água aqui, né? E eles têm que fazer alguma coisa, porque baixo assinado, já estão muito enjoados a levar na prefeitura, eles não dão resposta nenhuma. O secretário municipal de obras esteve no local e conversou com os moradores. Já faz mais de um ano, daí quanto tempo precisa esperar para a liberação? Por isso que eu lhe disse, nós fizemos o pontilhão de madeira para pedestres. As crianças, esse corrimão foi feito duas vezes já. Está apodrecendo já? Duas vezes. Então, vamos refazer o corrimão. Então, não posso dizer para você, não posso dizer. Mas, será feito, tem que tubular, não tem outro jeito, sabe? Tem que tubular para a água poder passar por baixo, será feito. Celso Santana afirmou que o problema vai ser resolvido, mas que depende de outras situações. Há mais ou menos três meses, quatro meses, nós fizemos um pontilhão de madeira. Esse pontilhão é específico para o trânsito de pessoas, de pedestres. O corrimão foi feito, já será refeito pela terceira vez. Existe uma depredação natural das pessoas do entorno com ação do corrimão. Mas, a necessidade da população, tanto Dom Bosco quanto Santa Paula 3, que faça essa ligação. Então, já temos os estudos. Nós iremos tubular parte do arroio. E, após essa tubulação, faremos um aterro e faremos a recomposição da plataforma viária fazendo a ligação. E tem algum prazo? Eu não poderia colocar um prazo a você, mas acredito eu que em torno de 90 dias, aproximadamente, iríamos conseguir. Falta, como eu acabei de expor aos moradores, uma autorização da Secretaria de Meio Ambiente por conta da tubulação. Quando você tubula o arroio, há maior velocidade da água. Então, essa autorização existe a necessidade para que a obra assim aconteça. Mas, gostaria de reafirmar que o município está presente e a recomposição desse corrimão será imediatamente refeito.